Ele quer me pagar pela minha pintura. E eu precisando, você acredita? Falei, puta, mano. Mas não se cobra, viu? Não, de jeito nenhum. Só pra gente ir encerrando rapidinho, mas a última pergunta falando de programas, teve algum momento fatídico pra que você saísse do Faustão, uma banda repaginasse? Porque foi meio que do nada. O que aconteceu? Ainda bem que você não falou do Edu, que eu fiquei aliviado de não ter que falar as coisas do Edu. Foi mal, foi mal, foi mal. Que bom. É que foi uma curiosidade minha, não foi na maldade. Aliás, assim, parece que você descobre coisas assim, polêmicas, porque a saída da banda do Faustão, isso já é público. Eu não me vejo no direito de contar essa história, apesar de eu já contei pra vários amigos, porque essa é uma história pública, essa é na internet. Foi uma sacanagem que fizeram dentro do programa do Faustão. Não vou falar nomes agora, mas tá na internet, se quem quiser perguntar. O boato, quando a gente saiu, foi que o Luan Santana, que a banda do Faustão, se recusou a acompanhar o Luan Santana. O Luan Santana teria chegado pro Faustão reclamado e o Faustão mandou o mando embora. Esse foi o boato. Isso de forma alguma. Teve um episódio no Melhores do Ano do Faustão, que o Faustão tinha dado uma ordem que não ia ter nada ao vivo. Na verdade, o meu chefe da banda tinha falado isso. Não vai tocar, é só playback. E o Faustão ama as coisas de fazer ao vivo. O Quem Sabe Fazer Ao Vivo é um slogan dele, de todos os anos. Do nada, ele pega e manda o cara fazer não sei o que ele não tá acostumado. Afinal de contas, Luan, você tocou em barzinho, começou com aquele papo. O que você tocava em barzinho? Ele falou Capital Inicial. Ah, Capital. Ele ficou muito incomodado, a gente também. Caralho, fodeu. Que música que vai ser? Ele chamou que ninguém sabia na hora. Eu comecei a reconhecer e ficou aquele mal estar. A gente foi entrando, entendendo. Ficou mal pra ele, ficou mal pra gente. E quem viu de fora, nossa, que merda, sabe? Até que não saiu tão ruim, mas foi ruim. O briefing era não tocar ninguém ao vivo, tanto pra ele quanto pra gente. Então ficou chato pros dois. Logo depois a gente foi mandar, a banda saiu e colocaram esse boato. Foi uma dessas fofoqueiras aí que eu tenho ódio disso. Colocaram esse boato, pra mim foi uma boato paga. Depois eu entendi que foi uma boato pago, né? Fofoca paga. E depois foi uma notícia verdadeira que a gente já sabia, demorou pra gente chegar essa notícia pra gente, mas foi um cara lá que tá na internet. Fez uma merda muito grande. E a banda pagou por isso. Porque recebia dinheiro das bandas que iam tocar. Isso tá explícito lá, não tô falando... Público. Tá público. Recebia a propina, chama Jabá na TV, no rádio, chama Jabá. Recebia a propina das bandas, aí deu uma merda. Chegou na produção, chegou no Fausto. Eles tiveram uma atitude. Tanto é que, depois a banda voltou, você vê como não era culpa da gente. Foi isso tudo retratado. Eu não voltei porque eu tava no projeto com o Edu Starbleach. E quando a banda saiu do Faustão, eu não quis ficar com a banda porque o propósito da banda era só o Faustão. E eu não quis ficar com a banda nessa época por conta da minha vida com o Edu ali. Eu tava super bem. E a banda não. Os caras resolvendo ficar e voltaram pro programa. Eu não voltei. Foi o único da banda que não voltou. As cantoras também mudaram. Também não foram chamadas. Aí logo depois a banda saiu por causa do Fausto mesmo que mudou o programa, tiraram, colocaram no DJ. Isso, isso que eu reparei. Aí eu já não tava na segunda hora, mas foi uma merda que fizeram e a banda pagou por isso. Isso aqui, hein? a minha vida, um episódio que também a gente conta numa outra vez. Mas assim, foi muito difícil. O que me salvou, por isso que eu não posso falar nunca mal do Star Bleach em lugar nenhum na minha vida. Porque a minha transição foi muito delicada porque eu tinha um salário, tinha um emprego garantido, que era muito legal. Nossa, eu levava aquilo com uma seriedade. Era assim, era como tudo que eu faço. Eu levo tão a sério. Eu dava a minha vida naquela porra e a gente foi sair tirado injustamente. Foi ótimo, sempre é ótimo. A gente, né? O final do seu casamento, quando você tava naquela... Você não enxerga. No furacão você não enxerga. Quando você sai e fala que era a melhor coisa que aconteceu. O Edu me ajudou muito. E eu não posso deixar de falar que o Paulinho Serra vou reforçar. Pena aqueles, né? Os caras que eu... Choquei quando eu vi e eu trabalhei com os dois. Eu não acredito isso, sabe? Então isso pra mim foi uma honra, assim. O Paulinho, você conhece ele. O coração não cabe ali dentro, assim, né? Mas enfim, eu tenho que falar também do Paulinho Serra na parte da comédia. É um cara muito cortês comigo. E os outros que eu já falei do isso? Não, o cortês é o Rafael. Não, o cortês é o Rafael.